Na noite escura No coração trago a verdade Fogo que arde pra me lembrar Sigo essa luz, vou caminhando Já não importa onde eu chegar Dentro do peito bate a certeza Que traz firmeza pro caminhar Dentro do peito bate a certeza Que traz firmeza pro caminhar Vou caminhando, vou com atenção E cada passo há uma lição E a experiência traz consciência Que me liberta da ilusão E a experiência traz consciência Que me liberta da ilusão Com a mente quieta, sigo adiante Basta um instante pra revelar Já não sou eu o caminhante É Deus em mim a caminhar Já não sou eu o caminhante É Deus em mim a caminhar É Deus em mim a caminhante É Deus em mim a caminhante É Deus em mim a caminhante E Deus em mim a caminhante